Fala galera! Vamos pra mais um Na Beira do Leito. É, eu tava com saudade. Vocês estavam com saudade também? Eu tava com muita saudade desse quadro. Esse quadro, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, esse quadro tem relatos reais que eu passei ou que alguém me falou pra gente vir aqui e tentar resolver juntos. Olha só, vem comigo, vamos ler juntos esse relato e tentar da melhor maneira resolver. Vem comigo! Olha só esse caso então. Você é novo no hospital, ou seja, foi contratado agora, né? E preparou uma medicação EV, endovenosa. Na hora de administrar a medicação, você estava contando o gotejo, ou seja, lá no equipo lá do soro, porque era uma infusão contínua pra contar lá o gotejo, quantas gotas por minuto ia lá no paciente, né? E aí, o teu colega te olha, mais experiente, né? Te olha e diz assim, novato, por que que está contando o gotejo, contando as gotas? É só colocar lentinho, ai, 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 não, 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 não. Isso é um costume e é um costume de pessoas mais experientes, mas é um grande problema. Olha só, um novato chegou, normalmente, né? Quando nós estamos chegando numa instituição, chegando no novo emprego, nós tentamos fazer o que é o mais correto possível. O problema é quando vai passando tempo nas instituições e a gente parece que vai perdendo aquele jeito mais correto. É tipo assim, aquele jeitinho brasileiro de ajeitar as coisas. Mas não tá certo. Não tá certo. O mais experiente chamou ele de novato, primeiro já falando algo com ele assim pra ele ficar sem jeito e ainda na frente do paciente dizendo assim, mas por que que tá contando as gotas? Só coloca lentinho. Primeiro que ele falou na frente do paciente. Segundo que ele reprimiu chamando ele de novato. E aí já deixa a pessoa sem jeito, né? E terceiro ele diz pra fazer lentinho. Não existe isso. Eu sei que muitas instituições fazem isso. O correto é que a gente faça o cálculo. Faça lá o volume, vê lá qual é o medicamento que tu vai fazer, vê o quanto tempo aquele medicamento precisa ser feito e vai fazer o cálculo das gotas por minuto, das micro gotas por minuto, do ml por hora, tanto faz. Mas a gente precisa fazer isso. E nós precisamos administrar o medicamento nas gotas preconizadas daquele medicamento. E isso é segurança pra ti como profissional. É valorizar a tua formação. E principalmente é proteção, é segurança para o paciente. Nós escolhemos cuidar de vidas. Logo, nós precisamos cuidar de vidas. E pra que a gente cuide de vidas administrando medicamento, a gente precisa sim calcular corretamente, contar sim as gotas lá no nosso equipo de gotas por minuto. Então não vai nessa, não entre nessa de colocar lentinho, colocar rápido, que isso já está fazendo errado. E aos estudantes, a nova geração que está chegando, cuidem com isso. Aos mais experientes, eu peço então que não façam mais isso, que consigam lá contar as gotas por minuto e ensine o correto para essa nova geração que está chegando. Certo? Esse foi mais um Na Beira do Leito. Espero que eu tenha ajudado vocês pra gente protagonizar a nossa enfermagem. Pra gente fazer diferente. São detalhes que vão fazer muita diferença pra cada vez a gente protagonizar a nossa enfermagem. Tchau! 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 Tchau!